Olá, boa noite, Adalberto, boa noite, Samara, você de casa que acompanha mais um Jornal da TVM. Vamos com informações da polícia. Por isso aqui em Matão foi bem tranquilo, viu? Nenhuma ocorrência chamou a atenção nas últimas horas aqui em Matão. No entanto, na região, foi registrado na manhã desta terça-feira um grave acidente na cidade de São Carlos. Vejam as imagens. O acidente aconteceu na avenida que leva o mesmo nome da cidade, Avenida São Carlos. A mulher que conduzia um Honda Civic perdeu o controle do veículo e acabou fazendo um strike, batendo em outros três veículos que estavam estacionados. O carro da mulher e outros carros ficaram destruídos. Pelo menos quatro pessoas ficaram feridas, não foi informado o estado de saúde da mulher. A polícia vai investigar o que aconteceu, porque o carro vinha em velocidade alta. Não, a velocidade, tudo mostra que não era compatível com o local. Mas ela pode ter passado mal ao volante, enquanto dirigia. A polícia vai investigar o que aconteceu. Alguns funcionários de uma empresa que estavam em frente à empresa em que trabalho teriam sido atingidos pelos carros. Eles ficaram feridos, mas as informações não dão conta de ferimentos graves em nenhuma das vítimas. Repetindo, um acidente aconteceu na avenida São Carlos, na cidade de São Carlos, na manhã desta terça-feira. A Polícia Federal de Jales fez apreensão de dinheiro falso. Vamos ao vídeo aí que mostra, o vídeo feito pela Polícia Federal, que mostra a apreensão desse dinheiro. Foram apreendidos cédulas falsas em uma chácara na zona rural de Marinópolis, região ali de Jales. A investigação foi conduzida pela Polícia Federal de Jales. O mandado de busca e apreensão foi expedido pela Justiça Federal, que foi até essa chácara. E um hortifruti grangeiro estaria distribuindo essas notas de R$10,50 em toda a região. Aproveitando que ele é feirante, distribuindo essas notas falsas. Quando a polícia fez essa busca e apreensão na chácara, ele não se encontrava no local, só por isso não foi preso. Toda a região está de olho aberto aí, porque muitas notas falsas estão circulando aí. Nós tivemos algumas semanas atrás a apreensão de... a prisão de um casal de Jabuticabal que estava passando notas falsas em Itápolis. Aqui em Matão já temos notas falsas que foram distribuídas. É preciso estar atento com nota de R$10,00, R$5,00, R$20,00, R$100,00 e R$50,00 principalmente. É preciso ficar atento. São estas as informações de hoje, direto da redação. Eu volto amanhã com muito mais. Abraço a todos. Até lá.